Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Todos vocês aceitando as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, agora! Uma salva de palmas para os nossos astros! Olhos abertos, isso! Puta merda, peraí. Ele tá olhando diferente aqui. Peraí, 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 peraí. Não, vai lá. Mas nem começou, pessoal, daí. Ô, guardião. Guardião, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. O que é assim, te obeliscar? Puta, ele tá puto aqui. Ô, guardião, vem cá. Não, vem cá. Ô, guardião, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Sobe aqui, sobe aqui. Ô, guardião, guardião. Ô, guardião, vem cá. Ô, André, André, André. Peraí, olha aqui, ó. É um absurdo, né? Sim, muito absurdo isso. Nossa. Peraí, Edu. Peraí. Peraí. Ô, guardião, guardião. Vem cá, vem cá. Vem cá. Peraí, pessoal. Não vamos rir. Só pra apontar aqui, é o tumulto. Peraí, já vou dominar aqui. Senta aqui, guardião. Senta aqui, ó. Acabou até a multa dela. Senta. Senta. O cara tá estrendo, né? Não, tá perigo. Ó, gente, peraí, peraí. É um momento de perigo agora. Peraí, é um momento crítico agora. Vamos perguntar. Qual que é o seu nome mesmo? Puta merda. Quem tem de alienígena aqui? Levanta a mão. Ô. Ai, que sorte. Puta merda. Deu sorte aqui. Vão ajudar a gente aqui, vocês dois. Deu sorte. Peraí. Peraí, só ajudar. Ele levantou do nada, cara. Dá uma ajuda pra gente aqui, vamos lá. O guardião, ó. Não pode rir agora, nesse momento. Os guardiões. Calma. Não pode rir. Se alguém rir, pode descer. Calma. Pergunta pra ele quantas naves ele veio aqui invadir. Deve ser... Quantas? Quantas? 52. 52 naves. Porra, isso é uma invasão, né? Pergunta onde ele estacionou, porque 52 vai parar onde? Pergunta, pede pra ele perguntar onde estacionou. Pergunta pra ele ver onde ele estacionou as naves. Rádio... Aonde? É longe, hein? Não tá longe não, tá aqui perto. Tá aqui perto! Puta, ferrou. Tá certo, né? Tá quietinho, aqui. Ganhou desconto, hein? É, por ganhar o nosso hospital. Olha a indígena puta aqui, ó. Pera aí. Calma, calma. Nossa, eu tô surrando aqui, pera aí. Fala... Ele tem 52 naves. Pergunta, fala pra ele que tem mulheres grávidas, tem criancinhas aqui na terra, pra ele não invadir. O que é que ele falou? Não tá nem aí? Não tá nem aí pro mundo. Não tá nem aí. Tá bravo, hein? Oi? Ele veio numa missão de paz. Ah, missão de paz? É, tá com o cara não, com a cara dele. Outra pra ele. Não, ele veio salvar a humanidade. Salvar a humanidade, beleza. Veio mesmo? Mas se ele for destruir, pede pra começar pelo André. Fez as... Careca, né? Vê lá, André, o que ele acha disso. Pede pra ele sentar. Sentar. Tá longe disso aí, cara. Tem uma coisa, tem um perigo aqui, vem cá. Vai lá. Ele não... Se a gente falar pra ele, durma, ele não entende. Não entende. Você tem que falar na língua dele. Fala pra ele assim, durma, na língua dele, que você vai ver que ele... Ele tá meio bravo aqui, vem cá. Fala pra ele aqui, na língua dele. Pede pra ele olhar pra você. Zé, zé, zé. Ó. Aí fala pra ele, durma. Zé, zé. Uau. Ó, gente. Incrível ou não? Isso é demais. E eu vou falar um negócio pra vocês. Fala, Edu. Só nesse teatro aqui, a gente já fez 33 shows. Trinta e... Oi? Trinta e três? O que que é? O que que é? Vanta aqui, vem cá. O que mais? O que aconteceu? O que aconteceu? O que que aconteceu? Você veio com quem mesmo? Com meu marido, meus filhos, amigo do meu filho. Deixa eu te perguntar um negócio. Fica só de olho, tá? Tá feliz, né? Você vai dividir com eles? É bom. Torou aí, mano. Já deu, né? Eu creio. Trinta e três, né? Ó, a caixa, a caixa abre na segunda, amanhã. Senta aqui, você pega lá. É, você tá aí, depois na segunda vai lá. Descruza a perna. Põe as pernas pra frente. Deixa o alienígena dormir. Inspire bem fundo. Fecha os olhos e durma. Põe as pernas Gibbs. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti